Ontem eu recebi informação do povo do Palimiu, onde falaram que receberam mais um ataque de bomba caseira e duas vezes explodiu, onde fez muita fumaça e a ordem das crianças prejudicou bastante e o povo já está com muito medo agora com essas explosões. E até agora o governo federal e o governo estadual não mandou forças policiais e isso está sendo muito omisso do governo federal e estadual. Estamos muito preocupados, o povo já não ama com medo e não estão conseguindo dormir, então isso é muito revoltante.